O que dá a HEM depois desses Pixie Buns? Eu preciso de visão de Ward, eu preciso saber onde tá as wards. É que o vídeo já é top, pro cara. É que o vídeo já é top. Bom, a gente vai ter pressão meio de... Bom, a gente vai ter pressão meio de... A bênção do Senhor Trovão nas mãos, e também Cede de Sangue no Mestre da Guerra nas mãos dos dois atiradores da equipe. E o Nautilus tem que vir de Colossus, né? Tem 380 mil, quando Revolta já se apresenta, o Tuls não tem visão. Pode sair o primeiro gank do jogo agora, e pode sair inclusive o First Blood, o jogo já vai pra cima. Tá com pouca mana, tá com pouquíssima mana, mas já causou bastante dano. Boa âncora do Tuls, vai vir o Cazulu por ali, foi pego. Vai causando bastante dano, ele vai pra proteção da torre. Será que ele consegue mais um rapel? E tá lá! Force Blood, um ótimo gank! Bem protegido em sua torre, mas protegido quanto, né? Será que o Revolta vai ter essa chance? Acerta o Cazulu no Forlão, vai encaixar um belíssimo combo, tirou metade da vida. Vai tentar voltar, mas a chance aproxima justamente com o Yang. Vai ser eliminado, é mais um... Pra base até recuperar essas sentinelas aí que ele colocou as duas. Acabou de chegar, né? E acabou errando. Primeiro dragão do jogo fica na mão do time da Cade. É que a visão parou de ser dada, ele sabia que tinha uma detectora perto daquela fimoita. Olha o Flash! A sensação em cima do Sarkis, o combo agora devolvido do Cabuloso, mas tem eliminação. Já caiu o primeiro, vem chegando no teleporte. 3 contra 1 por enquanto, vai dar um 3 contra 2. Chegou agora o Tuzo, um belo Flash em cima do Zirigidon. O Forlão se aproxima e garante o abate na onda Sônica. Foi pra cima. Foi pra cima. Foi pra cima. Foi pra cima. O Forlão foi obrigado a voltar, porque deu um belo rapel. Agora o Revolta tá caixando sozinho no meio de 3. Jogadores vai virar 4. Vai conseguir o abate no Cabuloso. Ainda pode voltar nesse tempo. Vai ganhando um pouco mais de espaço. Ele retorna. Pra cima do Forlão. Consegue sair mais ou menos com o Flash, mas vai ficando pra trás. Vai sendo abatido. O Avroth garante eliminação. Seria bastante arriscado continuar numa rota sem recursos pra essa troca. O Forlão agora foi visto. A Revolta tem noção desse posicionamento. Vai encaixar o Cazulo mais uma vez. Seus Riggs numa sequência. Um belo combo. E evaporado, Forlão. Eles vêm pra esse dragão conquistar mais uma vez o objetivo com muita liberdade. Justamente devido a essa pressão. Todas as rotas a favor das torres. A Remo tem que fazer essa reviravolta pra tentar encontrar alguma coisa. Vai pra cima do Yang. Carga de profundidade. Chegou também o Evroth. Vai tentar o ultimate que consegue o abate. Um bom combo. Ele usou um estouro pra pular pela parede. Olha os Rigtum. Olha como conseguiu agora a sequência pro abate. Então, deu muito óleo o Forlão. Olha só. Foi pra cima de dois, Forlão. Aí complica. Mesmo assim que ele teve agora o recuo com a segurança da sua equipe. O Eza ficou completamente exposto. E foi eliminado. Os Rigtum também. Vai sendo eliminado. Diga tchau. Double kill. De maneira mais eficiente. O Tulsa agora vai ter o alvo do Revolta. Ele cai no mesmo lugar. E a Kade começa a desandar. Aquilo dos Pixie Bundy. Não vamos afobar. Não vamos tentar finalizar. Tá acontecendo. Mas o Takeshi tentou liberdade. Ele vai pro inibidor. Olha, eles vão pro Barão. É perigoso o time do Remo fazer isso. Ai, 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 ai. Me lembra o jogo da penha, hein? O Takeshi já conseguiu o inibidor. Teleporta o Takeshi. Eles vão lutar. Vai lutar. O Takeshi não. Vai tentar destruir toda a base. Ele vai pra cima agora. Mesmo assim, já causou muito dano em cima do time e da equipe da Remo. Vai ter que fazer esse recuo. Que disparo chocante e monstruoso. Obrigando a Remo a recuar. Tirou mais da metade da vida dos jogadores que recuaram. Mas só o poke do Yang. Praticamente tirou dois jogadores de próximo do Cove. Eu acho que poderia ter sido a call sim. Relativamente baixo. Mesmo assim, já mostra. Olha o Forlan. Oh, o Forlan. No meio de três jogadores dentro da sua própria selva eliminados. E não pode cair também. E é o que acontece. É um abaixo pra cada lado. Porém, é caçador por suporte. Será que uma tentativa de Barão pode acontecer por ali? Uma tentativa de investir nessa torre Tier 2. Takeshi, a Roda estão por lá. Acabou o Sarc. Agora pelo Flango. Tentar segurar o máximo possível. Vai cair no mesmo lugar. Vai tentar sair vivo. Mas é impossível. Sarc. Implacável no jogo. E a vez do Yang tentar levar o inimidor. Tá muito longe a Remo, hein? Foi isso que a gente falou. Escute Punch do time da Cage é forte. O Yang vai com seu Jayce. Conseguir destruir, sim. O inimidor da Rota Inferior. Deixar Super Minions a favor deles. Mesmo depois de uma grande... O Cabuloso. O Ido Tuz foi altíssimo. E olha o Marão sendo feito. De novo. Essa... Isso aqui é ilustração do que eu tinha acabado de comentar. Forlanão pra cima. O Zeguidon acaba sendo eliminado. E foi exatamente o que aconteceu. A Cage chamou... Pois é. E olha. Acaba derrubando aquela Tier 1. Três jogadores. Demorou pra voltar. Mas claro. Só o suporte. O Cabuloso vai ter agora. Com o Triple Kill Everett. Um combo incrível. Forlan tá próximo, hein? Forlan tá próximo. Mas voltou agora o Takeshi. Consegue a execução de mais um dragão. Aqui tem três torres na frente. Olha o Everett sendo pego. Tentativa de iniciação. Acerta agora a flecha. Finalmente o Eza. Mas olha o Forlan na proteção. A Flotina permanece por lá. Consegue. Sim. Segura. Vai cair no mesmo lugar. Revolta. Ultimate mais uma vez. Lendário e neutralizado pelo Takeshi. Que foi lá em cima e volta no ultimate. Forlan jogou demais. Aproximando-se da Haka. Aquela rota inferior. E a equipe da Rima para tentar uma iniciação. Em cima do Zeguidon. Sempre ele. Sempre o primeiro que cai. O Forlan consegue abate. Carra em profundidade. O Takeshi tem o seu ultimate. Mas mesmo assim extremamente focado. Vai voltar. Ganha tempo. Executado. Pareceu que foi errado ali. Mas o Eza se desviou. E saiu muito bem no ultimate Forlan. Olha complicado. Forlan leva a flecha em cima do Evroth. Pra ele proteger esse companheiro o máximo possível. Mas o Revolta vai pra cima. Já garante o abate. Isso em Evroth é complicado. A equipe da Ked sabe disso. Vai tentar reposicionamento. Acabou os passos pela parede. O Zeguidon faz a linha de frente. Fica isolado. Mas garante um belo ultimate. E vai pro abate. Ele garante o seu primeiro do jogo. A Ked faz uma bela limpeza. Levou o midi. Levou o suporte. O Takeshi vai fechar. Vai conseguir segurar a equipe da Remo. Gasta mais um flash. Mais uma vez. Usando tudo bem pra frente. O Sarkis é eliminado. A Ked tem muita vantagem. E vai em direção a base. Teleporte dos dois jogadores na rota inferior. A Ked vai pra vitória do primeiro jogo. Tuzo e Forlan pra defender. De novo a rotação. De novo o grande ponto. Onde a Ked conseguiu ser superior a Remo. Eles vão tentar segurar. Takeshi a linha de frente. Parte mais da metade da vida. Vai pra cima do Forlan. Recebe o chute em direção. Mas acaba voltando com seu ultimate. Já cabra na torre do Nexus. Todos os jogadores da Ked agora chegaram. Se concentram. Vão pro objetivo. Eles ignoram o dano. Eles querem o Nexus. Que já tá exposto. A Remo vai vendo todo o seu exposto. Ibra embora. E a Ked vence o jogo.